E essa é apaixonada demais, é o cantor Luquidon, trazendo mais um cover pra vocês. Não fala não pra mim, bebê. Lá vai minha saudade, beber uns Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha e a comando enchendo. Os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Nessa fossa que eu tô, não dá. E é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Eu vou chamar o Luquidon, me ajuda por favor. Ó, bebê, sinto a falta de te ver aqui. Sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você, não acho nem na terra, nem na lua. O Luquidon chegou pra ajudar você. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de bebê. Nessa fossa que eu tô, não dá. E é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Vem salvar meu coração, por favor. Não fala não pra mim, bebê. É muita paixão. É o cantor Luquidon. Se inscreve no canal, viu? Ó, bebê, sinto a falta de te ver aqui. Sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Igual você, não acho nem na terra, nem na lua. O Luquidon chegou pra ajudar você. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de bebê. Nessa fossa que eu tô, não dá. E é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Salva meu coração, por favor. Não fala não pra mim, bebê. Se não eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. O Luquidon me ajuda, por favor. Não fala não pra mim, bebê.